Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e agora eu vou trazer uma alternativa para você mandar um logotipo com qualidade para dentro do SketchUp e transformar isso em letra caixa. Fica comigo até o final do vídeo. Alguns anos atrás eu ensinei aqui no canal como pegar um logotipo em Corel e mandar para o SketchUp de forma que ele não perdesse a qualidade. Isso é um problema comum quando a gente exporta um DXF do Corel ou do Illustrator. A hora que joga no Sketch fica todo facetado, perde resolução. E eu ensinei uma maneira de isso não acontecer ou ao menos reduzir os danos causados no arquivo. E hoje eu vou mostrar uma maneira que talvez seja mais eficiente em alguns casos e você nem precisa ter esse logotipo em Corel. Você pode ter ele em PNG e já vai funcionar. Tá certo? A gente vai usar um site para fazer essa conversão de arquivo. Esse aqui é o Convertio. Ele converte vários arquivos. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. É um vídeo que vocês gostaram bastante quando eu mostrei. Então eu decidi trazer essa alternativa. E bora lá ver como que funciona. Eu vou pegar um logo aqui da internet mesmo, tá? Pegar o próprio logo do Sketch aqui. Vou salvar. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. Para vocês verem que realmente funciona. Mas tem algumas observações, tá? Evita pegar logotipo que tenha tons muito claros. Pode ser que o conversor não reconheça aquela parte clara. Ou ele reconheça como algo branco que não faria parte do logo. E ele vai acabar tirando aquilo ali, tá? Então o ideal é que o logo tenha tons escuros. Ah Flávio, mas o meu logotipo é amarelo. Joga isso no Photoshop, no Corel. Deixa tudo preto e salve em PNG que vai dar certo. Beleza? Bora lá para o site. Vou clicar aqui em selecionar arquivos. Vou escolher o logo do SketchUp. E eu quero converter para CAD. Presta atenção. Vou escolher a opção CAD. DXF. DXF. Clico em converter. E aguardo um pouquinho aí. Até ele fazer a conversão. É bem rápido, gente. É bem rápido mesmo, tá? E ele já está fazendo aqui a conversão. Bora lá, bora lá, bora lá. Nem precisei cortar o vídeo. Foi muito rápido. Vou clicar em descarregar. Vou salvar aqui na área de trabalho. Eu acredito que deu certo, tá? Bora abrir aqui o Sketch. Eu vou em arquivo, importar. E vou escolher o arquivo aqui, ó. SketchUp logo 1.dxf. E vou clicar em importar. Ele me deu aqui a... Importou bem rápido. Vocês viram, né? Ele me deu aqui as estatísticas. Vou clicar em fechar. E está feito aí a importação do Sketch. Nota que ele não perde qualidade, gente. É incrível. Até as quinas aqui, ó. Ficam nítidas. Filezinho, né? Agora, para você fechar esse logotipo. Eu ensinei já naquele vídeo. Mas eu vou ensinar aqui de novo, tá? De forma automática. Dá para fazer de forma manual aqui com a ferramenta linha, ó. Você ir fechando as faces. Mas, para não perder tempo, né? Ainda mais se for um logo complexo. Existe maneira automática de se fazer isso. Uma delas é através do plugin Make Face, tá? Eu entro no grupo, seleciono tudo. E clico no Make Face. Ele processa um pouquinho aqui. E ele fecha todas as faces. Lembrando, Make Face é um plugin pago, tá, gente? Vale a pena. No momento que eu estou gravando esse vídeo, está a 10 dólares. Mas, também temos uma alternativa gratuita. Que é essa barra aqui, ó. Do JHS Power Bar. Eu gosto muito de usar essa barra. Porque ela me traz outras opções. E entre elas, está essa opção aqui, ó. Chamada Face Finder. Quando eu clico, ele processa. Foi até mais rápido, né? Do que o Make Face. E está pronto aí o logotipo. Agora é só deletar o que eu não quero aqui, ó. Eu deleto o que eu não quero. E começo aplicando a extrusão. E olha que legal. Ele não cria aquele monte de geometria onde não é necessário. Por isso, a modelagem fica mais leve, ó. Funciona melhor. Flui melhor, né, ó. Tudo vai fluindo melhor. A gente faz a extrusão aqui, ó. Essa ferramenta aqui, para quem não tem experiência com sketch, é a ferramenta empurrar, puxar. É a nossa ferramenta de extrusão. E o atalho dela é P. Beleza, ó. Está pronto aí a nossa letra caixa, tá? E agora, se você quiser remover aqui essas linhas que formam, né, nessa geometria, você pode utilizar o próprio JHS Power Bar. Essa segunda opção é a opção de Smooth, né? Suavizar aí a geometria. É só dar um clique e a letra fica suavizada, pronta para ser utilizada. Beleza? Então é isso, minha gente. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. E espero que essa alternativa seja muito útil. Não descartamos aquela alternativa do Corel, tá? Porque cada caso é um caso. De repente aqui, algum logotipo não vai funcionar muito bem. E aí você manda para lá. De repente lá não vai funcionar muito bem. Você manda para cá e fica tudo certo. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau. Obrigado.